Finalizamos mais uma carreira, fiz aqui as quatro correntinhas, prendi com ponto baixíssimo e vamos dar sequência. Pra próxima carreira, eu já vou subir as três correntinhas, tá? E vou trabalhar aqui por mais dois pontinhos altos, totalizando três com as três correntinhas. Eu já troquei de novelo, tá, pessoal? Meu novelo já foi encerrado, eu estou no segundo. Agora, pra eu trabalhar aqui dentro desse motivo, eu vou fazer aqui duas correntinhas e venho aqui, ó, nesse conjunto de nove pontos altos. Dou uma laçada, entro no primeiro ponto, trabalho um ponto alto. Uma correntinha e venho para o próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, nós vamos trabalhar nove pontos altos igual a carreira anterior, porém, nós vamos adicionar uma correntinha entre cada ponto alto, tá vendo, ó? Pra ir se abrindo aqui o nosso motivo abacaxi. Dessa forma, ele vai se abrindo. Terminou aqui, ó, vai ficar assim, ó, dessa forma aqui. Terminou? Repita as duas correntinhas. Vem aqui, pula os dois, primeiro ponto, e vai trabalhar apenas os três restantes. Dois e o terceiro. Olha só, como que fica, ó. Dessa forma, tá? Terminou os três pontos, vamos fazer agora três correntinhas, duas, três. Vem aqui no grupinho de quatro pontos e vai repetir ponto sobre ponto, tá? Dessa forma. Não mudou nada aqui. Certo? Aí, nós vamos fazer novamente três correntinhas e vai vir trabalhar o seu motivo tudo de novo. Fazendo aqui, ó, três pontos altos. Duas correntinhas de separação, ignora esses dois últimos pontos. Vem aqui no grupinho de nove pontos altos e vai trabalhar ponto alto, uma correntinha. Continuando com nove pontos, tá? Aqui no motivo. Então, a gente vai repetir essa sequência, tá bom? Vocês ignorem o barulho, tô aqui bem na frente de casa, tem umas árvores, tá lotado de passarinho, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Então, vocês já fazem ideia, né? Que a gente vai escutar muitos sonhos de passarinho aqui, porque hoje eu voltei a gravar agora de manhã. Então, eles tão que tão. Bora lá concluir mais essa carreira. Chegando aqui no final, fazemos as três correntes. Desprendo aqui, ó, na terceira correntinha do primeiro ponto. E vou subir aqui apenas três correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vou fazer mais três pra distanciamento, tá? Então, no total são seis correntinhas, porque elas vão ficar assim, ok? Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, dentro desses intervalos do ponto alto. Como que vai ser? Vai ser um ponto baixo dentro do intervalo e três correntinhas. Vem no próximo, um ponto baixo, três correntinhas. E assim por diante, até a gente chegar no último intervalinho dos pontos altos. Chegando aqui no finalzinho, vou fazer minha última argolinha. E vai ficar dessa forma. Ficamos aqui com sete argolas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Ok? E ao sair daqui, a gente vai repetir esse processo. Três correntinhas e um ponto alto. Uma, duas, três. Dou uma laçada, vem aqui, ó, no último ponto de base e adiciona um ponto alto. Ficando dessa forma. Aqui, nós iniciamos com correntinha. Então, por isso que fizemos seis, tá? Terminou aqui, você vai vir pra trabalhar esse lado. Vai continuar sendo quatro pontos e três correntinhas de separação. Três correntes e vem aqui e repete os quatro pontos. Dois, três e quatro. Três correntes e vai trabalhar dentro dos intervalos, fazendo um ponto baixo, três correntinhas. Próximo, um ponto baixo e três correntinhas. E assim, você vai dar toda a volta na sua toalha. Finalizando aqui mais essa carreira, trabalhei três correntinhas e agora eu vou fazer a união aqui. Nós fizemos seis, né? Então, você vai prender na terceira. Uma, duas, entra na terceira, faz um ponto baixíssimo, ficando assim, representando um ponto alto. Aqui, pessoal, eu vou travar o fio e vou arrematar. Por que que eu vou arrematar? Eu fiz a emenda de um lado que não vai adiantar eu continuar aqui. Eu tinha que ter seguido a emenda bem aqui, ó. Em vez de eu seguir esse leque, eu tinha que ter seguido esse. Mas, nada vai diferenciar o seu trabalho. Eu só vou arrematar aqui pra mim não ficar tendo que caminhar com pontos baixíssimo até chegar lá na argola. E aí, fica muito demarcado o nosso trabalho, tá? Então, a gente só vai ter esse arremate aqui e o restante. Pode ficar tranquila que não vai ter mais, tá bom? É só pra facilitar o acabamento da nossa peça. Já aqui na próxima carreira, nós vamos trabalhar dois pontos altos pra cá e dois pra cá. Então, vamos iniciar aqui, ó, já no primeiro, tá? E aqui, vai ser com ponto alto duplo. Então, você vai prender o seu fio aqui e vai subir quatro correntinhas. Subiu quatro correntinhas, vamos dar duas laçadas. No próximo ponto de base, vou fazer aqui, ó, o meu segundo ponto representando, né? Temos as correntinhas que representam o primeiro. Ponto alto duplo. Aí, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. Uma, duas, vem aqui, ó, nos outros dois pontos e faz um ponto alto duplo pra cada um deles, tá? Um e o segundo. Eles são duplos, são bem longos e é importante vocês seguirem, tá? Essa sequência. Vamos trabalhar agora um total de seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vamos vir aqui direto para a nossa primeira argola e fazer um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Próxima argola, um ponto baixíssimo. E vamos preenchendo, tá? É, esse fiozinho do arremate, no final da aula, tá? Eu mostro pra vocês como vocês podem estar escondendo. Tudo certinho. Eu tive que fazer isso, gente, porque se eu continuasse, eu ia ter que caminhar com baixíssimo toda vez. E aqui vai tendo uma diminuição de argola a cada carreira. E aí, ia ficar muito demarcado, tá? Vou fazer aqui a última argolinha. E ficamos aqui, então, com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolinhas no ponto abacaxi. Vamos trabalhar seis correntes. Quatro, cinco e seis. Vamos vir aqui, ó, aonde temos os quatro pontos e vamos trabalhar dois pontos altos duplo. Um pra cada ponto de base. Vem no segundo. E vamos fazer duas correntinhas de separação, igual a gente fez ali. Vem no próximo, um ponto alto duplo. E no quarto, um ponto alto duplo. Dessa forma, ele vai se abrir a cada carreira, tá? E vamos seguir. Seis correntinhas. Vem na próxima argola, um ponto baixo. E vai trabalhar as suas seis argolinhas, igual a gente fez o primeiro motivo, olha. Dessa forma, tá? Completando mais uma carreira, trabalhei seis correntinhas. Vou prender aqui, ó, na quarta correntinha com ponto baixíssimo. E já vamos dar sequência pra próxima carreira. Vamos continuar com quatro correntinhas e um ponto alto duplo no próximo ponto de base, tá? Agora, essa parte vai ser só ponto alto duplo até o final. Vamos trabalhar aqui, de separação, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Fez as seis correntinhas, vem aqui no grupinho de dois pontos altos duplo. E adiciona um ponto pra cada um deles. Ficando assim, olha como ele tá se abrindo, né? Agora, nós vamos aqui pro abacaxi, vamos continuar com seis correntinhas. Vem na primeira argola, um ponto baixo. Agora, é três correntinhas, próxima argola, um ponto baixo. E assim, agora, nós vamos ficar com cinco argolinhas de três correntes. A cada carreira vai diminuindo uma, né? Certo. Cinco argolinhas no nosso abacaxi. Agora, vamos voltar a fazer seis correntinhas. Dois, quatro, seis. E o ponto alto duplo pra cada ponto de base, são dois. Dois, repete seis correntinhas de separação, e completa os outros dois pontos altos duplo. Bem simples, né? Então, a gente vai concluir mais esta carreira. Olha só como que tá ficando o desenho. Olha só, vai se abrindo assim. Completei a nossa carreira, fiz aqui, ó, as seis correntinhas. Prendi com baixíssimo e subi quatro correntes pra gente iniciar aqui nossa próxima carreira com ponto alto duplo. Duas laçadinhas. E aqui, aonde nós temos esses seis, essas seis correntinhas, nós vamos fazer cinco correntes. Duas laçadas pra fazer um ponto alto duplo. E aqui, nós temos seis, né? Então, você vai pular uma, duas, na terceira, prende esse ponto alto duplo. E finaliza ele. E faz quatro correntinhas, tá? Agora, o segundo ponto alto duplo. Duas laçadinhas, vem no próximo, na próxima correntinha, tá? Faz o ponto alto duplo. Terminou? Cinco correntinhas. E vem aqui e faz o grupinho de dois pontos altos duplo. Vou abrir aqui pra vocês poderem visualizar, tá? Deixa eu abrir. Olha, vai fazer isso aqui, ó. Dentro desse motivo, vai ficar assim. Dessa forma, tá? Então, nesse entre meio aqui, ó. Entre um abacaxi e outro, nós vamos trabalhar dessa forma, tá bom? Feito isso, nós vamos agora aqui com seis correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vai fazer as argolinhas. Um ponto baixo, três correntes. Nesta carreira, nós vamos ficar com quatro argolinhas de três correntes. Dessa forma, vai diminuindo. Vamos repetir seis correntinhas. E vai vir aqui, eu vou fazer aqui mais uma vez. Dois pontos altos duplo, um pra cada ponto de base. Vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto alto duplo na terceira correntinha. Certo? Quatro correntinhas. E um ponto alto duplo aqui, ó. Na próxima correntinha. Vai ficar bem centralizada. Terminou, faz cinco correntinhas. E os dois pontos altos duplo aqui desse lado. Então, você vai seguir essa sequência por toda a volta. Terminou aqui esse detalhe, vai fazer seis correntinhas. E ir para o seu próximo abacaxi. Chegamos aqui no finalzinho. Prendi com ponto baixíssimo e já subi quatro correntes. Vou fazer um ponto alto duplo e preencher aqui, ó, o meu próximo ponto. Agora aqui, pessoal, nós vamos trabalhar um conjunto de seis pontos altos duplo. Porém, a diferença de correntinha de separação altera um pouquinho. Vamos aqui, cinco correntinhas. E aqui dentro desse círculo, vamos fazer o nosso primeiro ponto alto duplo. Certo? Quatro correntinhas de separação. Uma, duas, três e quatro. Segundo ponto alto duplo. E agora, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. Terceiro ponto alto duplo. Quatro correntinhas de separação. Quarto ponto alto duplo. Duas correntinhas de separação. Quinto... Quatro correntinhas de separação. E o sexto pra finalizar. Então, nós temos aqui um conjunto de seis pontos altos duplo. A diferença que, ó, nós temos uma vez com quatro correntes, a outra com dois. Quatro correntes, a outra com dois. Então, você vai observar que três argolinhas vão estar com quatro correntes. Porém, duas do meio vai estar com duas correntinhas, tá? Então, não esqueça que vai ser essa contagem nesse motivo. Feito isso, vamos trabalhar cinco correntinhas novamente. Vai fazer os dois pontos altos duplo. E aqui, para o nosso abacaxi, vamos manter as seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Prende com ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Agora, nós vamos ficar com três argolas aqui no nosso abacaxi. Olha só. Dessa forma aqui. Isso que a gente fez nesse motivo, você vai fazer no próximo e assim por diante, tá? Aqui no abacaxi é o mesmo processo. Continuamos com seis correntinhas. E fazemos o ponto alto duplo. Belezinha? Deu pra entender? Se vocês não entenderam essa parte, gente, volta um pouquinho, tá? E faça junto comigo novamente essa parte pra vocês compreenderem, beleza? Prontinho, pessoal. Assim está ficando a nossa toalha. Finalizei aqui, ó. E prendi com ponto baixíssimo pra gente dar sequência. E agora, vai ser bem simples, tá? Nós vamos entrar aqui, falta acho que quatro carreirinhas pra gente finalizar. Vamos manter aqui os dois pontos altos duplo. Subindo aqui as quatro correntinhas. E adicionando aqui o segundo ponto. Vamos trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Faço duas laçadas. Entro, coloco o primeiro ponto alto duplo. Vou fazer quatro correntinhas de separação. Volto e adiciono o segundo ponto alto duplo. Então, eu estou repetindo o que eu fiz aqui embaixo. E eu vou fazer isso em todos os lugares aonde tem quatro correntinhas. Que são por três vezes. Um aqui, um aqui e um aqui. E o que que separa? São cinco correntinhas de separação. Uma, duas, três, quatro e cinco. Dou uma laçada. Venho no próximo intervalo aonde tem aqui, ó, as quatro correntinhas. Faço o primeiro. Uma, duas, três e quatro correntinhas. Entro, faço o segundo. Ficando desta forma aqui. Cinco correntinhas de separação. Venho para o próximo intervalo de quatro correntes. E adiciono... Mais dois pontos altos duplo com quatro correntinhas. Olha só como que vai ficando. Terminamos aqui. Vamos fazer as cinco correntinhas de separação. Vamos fazer os dois pontos altos duplo. Um pra cada pontinho de base. E vamos para o ponto abacaxi. Mas antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que fica, ó. Fica dessa forma. Os pontos altos duplo aqui, nas laterais. E três pontos V aqui. Esses pontos V tem quatro correntinhas dentro deles. E aqui, ó, nas laterais são cinco, tá? Agora, aqui no nosso ponto abacaxi, nós vamos voltar a fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui, coloco um ponto baixo. Três correntinhas. Próxima argola, um ponto baixo. Três correntinhas. Próxima argola, um ponto baixo. Então, aqui nós vamos ficar com duas argolinhas. Subimos com seis correntinhas. Faço o ponto alto duplo. O segundo. E agora, eu vou trabalhar essa parte. E vou repetir o mesmo processo. Olha só que tá se fechando aqui o nosso ponto abacaxi, tá? Vou reforçar essa parte aqui com vocês. Vamos fazer cinco correntinhas. Bem aqui dentro do primeiro grupinho de quatro correntes. Eu repito. Ponto alto duplo. E quatro correntes. E ponto alto duplo. Pulo esse intervalo de duas correntinhas. Faço cinco correntinhas. Venho no próximo intervalo de quatro correntes. E repito. Esse ponto V novamente. Cinco correntinhas. Pula o de duas. Entra no de quatro correntes. E repete a mesma sequência. Belezinha? Então, nós vamos fazer isso por toda a volta da nossa peça. Quatro e cinco correntes pra vir para o ponto alto duplo. Deixa eu abrir aqui novamente. Olha só. Então, vamos dar a volta. E eu já retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui a nossa carreira. Prendi com ponto baixíssimo. E vamos dar sequência. Aqui, eu vou subir novamente quatro correntinhas. Volto aqui, ó. No próximo ponto de base. Que é o ponto alto duplo. E adiciono meu segundo ponto. Ok? Agora, nós vamos partir aqui pra esse motivo. Vamos trabalhar agora sempre cinco correntinhas nesse motivo. Apenas aqui dentro do abacaxi. Que serão seis correntes, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro e cinco. Aqui dentro desse primeiro ponto V, eu vou adicionar dois pontos altos duplo. Um. E dois. Aqui dentro eu vou colocar mais dois, porém, eu vou fazer cinco correntinhas de separação antes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Novamente, volto no mesmo intervalo. Dois pontos altos duplo. Um. E dois. Ficando assim, ó. Então, eu vou fazer essa repetição pra cada ponto V desse. E sempre vai ter cinco correntes de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próximo. Dois pontos altos duplo. E cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E mais dois pontos altos duplo. É importante você fazer o ponto alto duplo, porque ele dá o caimento certinho da nossa toalha, tá? Terminou aqui, vamos lá pro próximo. Cinco correntinhas de separação. Então, vem no próximo ponto V e vai colocar esse leque de pontos altos duplo. Dois. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E mais dois pontos altos duplo. Ok? Agora, a gente vai trabalhar até chegar aqui cinco correntinhas de separação. Vamos fazer aqui, ó, os pontos altos duplo dessa lateral. Faz o primeiro. O segundo. E já temos aqui, ó, esse motivo feito. Olha só que lindo. Agora, nós vamos aqui, ó, para o abacaxi. Vamos fechar ele mais um pouquinho. Então, vamos virando aqui. Como eu disse pra vocês, aqui dentro do abacaxi a gente mantém as seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vem na primeira argolinha um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Próxima argolinha um ponto baixo. Agora, eu vou subir com seis correntinhas. Um, duas, três, quatro, cinco e seis. Duas laçadas. Faço meus dois pontos altos duplos. E aqui, eu já vou sair do abacaxi novamente pra trabalhar este motivo aqui no próximo. Então, aqui no motivo, é como eu falei pra vocês, cinco correntinhas de separação. E pra cada ponto V, você vai colocar um leque de dois pontos altos duplo e cinco correntinhas de separação. Tá? Repetindo a mesma sequência que a gente fez desse lado aqui. Finalizando mais uma carreira, prendi aqui com um ponto baixíssimo e subi quatro correntinhas. Vamos já para o nosso próximo motivo. Fazemos aqui o ponto alto duplo. E agora, pessoal, nós vamos fazer aqui, é a penúltima carreira, tá? E aqui nesse motivo, nós vamos fazer seis correntinhas aqui nesse início e seis correntinhas aqui no final desse motivo. Entre ele, no meio dele, nós vamos trabalhar cinco correntes. Mas, no início e no final de cada motivo, são seis. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vamos dar duas laçadas, dentro de cada motivo desse, nós vamos colocar três pontos altos duplo fechado junto. Então, vamos fazer o primeiro inacabado. Duas laçadas, o segundo inacabado. Duas laçadas, o terceiro inacabado. Ficando assim. Vamos fechar tudo junto, esses três pontos, e vamos travar. Travou, vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Agora, vamos fazer o segundo grupinho. Duas laçadas, entra no mesmo intervalo, faz o primeiro ponto. Duas laçadas, vem, faz o segundo. E faz o terceiro inacabado. Passando as duas primeiras, duas segundas, ficando dessa forma. E agora, nós vamos finalizar tudo junto. Travou, olha só. Vamos para o próximo intervalo. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Feita as cinco correntinhas, nós vamos aqui, ó. Nesse motivo do meio, vai ser diferente, tá? Então, aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer o primeiro grupinho de três pontos altos, tá? Dessa forma. E fecha. Trava, vai fazer as cinco correntinhas. Volta aqui no mesmo intervalo, vai adicionar o segundo grupo. Três pontos altos duplo, fechado junto e trava. E vamos adicionar o terceiro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E cinco. Duas laçadas e adiciona o terceiro com ponto alto duplo. Inacabado, né? Passando as duas primeiras, duas segundas. Ficando assim, e finaliza e trava. Então, aqui, nesse motivo, o primeiro nós fazemos dois. Um lequinho tradicional. O segundo, a gente faz três, tá? E aqui, a gente volta e faz dois igual esse. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vai trabalhar o primeiro grupinho. Opa! Três pontos altos duplo, fechado junto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai fazer o outro lado. É como se fosse um leque. Porém, é com pontos altos duplo fechado junto, tá? Olha só. Ficando assim. Se a gente fizer só dois aqui no meio, ensaia, tá? Terminou aqui, nós vamos fazer o mesmo processo do início. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Dois pontos altos duplo. Esse você pode finalizar, como sempre. Um pra cada pontinho de base. E aqui, nós vamos diminuir mais um pouquinho do nosso abacaxi. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vai fechar aqui, ó. Na argolinha do meio e subir seis correntinhas novamente. Subiu, faz aqui os dois pontos altos duplo. E depois, nós vamos trabalhar ali o outro motivo. Iniciando com seis correntinhas. Dois, quatro, seis. Olha só. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha, o nosso abacaxi está quase se fechando, ó. Na próxima carreira, que é a última, já fecha. E a gente finaliza também aqui essa parte, tá? Olha só como que fica bem certinho. Então, agora, nós vamos repetir tudo que fizemos desse lado, nesse lado aqui, ok? Chegamos aqui no finalzinho da nossa carreira. Olha, gente, como ela está linda. Linda, 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 olha só. E vamos finalizar, tá? A nossa próxima carreira vai ser a última, já, pra gente entrar com a finalização. Então, aqui no finalzinho, aonde eu estou fechando aqui, seis correntinhas. Entro aqui na quarta corrente do ponto inicial. E aqui, essas duas pontas, elas serão fechadas juntas. Como nós estamos iniciando, nós vamos fechar, né? Fazer só um lado e o outro a gente finaliza quando terminar a carreira, tá? Então, aqui eu vou subir normalmente, quatro correntinhas e um ponto alto duplo no próximo ponto, tá? Aí, quando eu for fazer aqui que eu fecho tudo junto e vamos para o próximo. Agora, aqui pra separação, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vamos aqui no próximo intervalo e vamos fazer três pontos altos duplo inacabados, tá? Igual a gente fez na carreira anterior, porém, esse aqui, ele vai ter um picô entre cada um desses motivos. Então, a gente trava e vamos fazer agora cinco correntinhas depois que travar. Uma, duas, três, quatro e cinco. O ponto picô, a gente utiliza três correntinhas pra fazer, correto? Então, você vai voltar aqui, ó, na quarta correntinha. Introduza o fio e faz um baixíssimo. Dessa forma aqui. E desce com uma, duas e três correntinhas. Dou duas laçadas, entro no mesmo intervalo e repito os três pontos altos duplo inacabados e fecho. Olha só como que fica esse acabamento. E assim, nós vamos fazer em todos os intervalos, tá? Aqui, nós temos que fazer mais o terceiro. Só que entre cada um desses, a gente faz esse picôzinho aqui. Então, eu vou fazer novamente cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Volto uma, duas, três na quarta. Faço um baixíssimo. Uma, duas, três. Volto no mesmo intervalo. E faço o grupo. Dessa forma, tá? Esse é o primeiro motivo. Agora, nós vamos para o motivo do meio, que também vai ter uma alteração ali, porque é acabamento. Pra eu ir para o próximo motivo, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro, beleza? Já vem aqui no próximo intervalo e vou fazer a mesma coisinha que eu fiz aqui. Mesma coisinha. Então, vamos lá. Primeiro grupo de três pontos. Um, dois, três, quatro e cinco correntes. Um, dois, três, quatro e cinco correntes. Agora, eu vou fazer o segundo grupo. Um, dois, três, quatro e cinco correntes. Volto na quarta, faz um baixíssimo. Uma, duas, três correntes. Terceiro grupo. Um, dois e três. Esse terceiro grupo, eu não finalizo. Por que eu não finalizo? Porque agora eu vou fazer um outro grupo aqui e vou fechar junto com esse, tá? Olha bem o que a gente tá trabalhando aqui. Puxa esse, essas argolinhas pra cá. Duas laçadas. Vem aqui, ó, no próximo intervalo. E faz o primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Então, a gente ficou aqui, ó, com dois motivos fechados junto. Dou uma laçada e fecho e travo dessa forma. Isso daqui que a gente acabou de fazer, a gente só faz no motivo do meio. Esses dois não, tá? Terminou? Uma, duas, três, quatro, cinco. Volta na quarta, faz o baixíssimo e desce três correntinhas. E agora, é só adicionar mais dois, igual tem desse lado. Nós vamos adicionar aqui, pra ficar igual as duas laterais aqui. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vem na quarta, um baixíssimo, uma, duas, três. Agora, vamos fazer mais um grupinho aqui de três pontos altos duplos. Finaliza e trava. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, olha só. Fica dessa forma, bem certinho. Depois, a gente vai dar uma passadinha, né? Fazer uma técnica de blocagem. Mas olha que delicadeza de acabamento, tá? Agora, nós vamos para o terceiro motivo. Quatro correntinhas de separação e vamos repetir o que a gente fez ali no primeiro, aqui nesse último. O ponto alto duplo, ele é um pouquinho chato de fazer, mas ele dá um caimento muito bom na peça, e sem contar que rende no tamanho, né? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Entra na quarta, um baixíssimo, uma, duas, três. Vou fazer o meu segundo grupinho. São três, né? Segundo, fecha, uma, duas, três, quatro, cinco. Vem na quarta, correntinha, desce. E agora, o terceiro. Uma, duas. E três, que é o terceiro ponto alto duplo, e finaliza. Olha só, gente, que lindeza que fica. Agora, nós vamos aqui, ó, fechar esse ponto abacaxi. E nós vamos descer com sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vem aqui no ponto alto duplo, você vai fazer os dois inacabados, tá? Pra poder fechar. Então, faz o primeiro, reserva o fio. Faz o segundo, reserva o fio. Agora, vamos lá do outro lado. Duas, laçada, faz o terceiro, reserva o fio. Duas, laçada, faz o quarto. Ficando dessa forma. Fechou os quatro pontos com baixíssimo e trava. Olha só, fechamos aqui o nosso motivo abacaxi. Olha que lindeza. Saindo daqui, a gente já vai pro próximo motivo e repetir esse processo, tá? Então, terminou aqui de fechar, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. E vai aqui, dentro desse intervalo, trabalhar tudo que a gente fez lá no outro motivo. Deixa eu só finalizar aqui. Olha, gente. Que lindeza, né? Então, você vai fazer esse processo que acabamos de fazer aqui. Vai repetir em todos esses motivos, tá? Meu fio enrolou tudo aqui. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar o vídeo e repetir aqui o início dessa parte. Que é a mesma coisa que você vai fazer ali, tá? E o fechamento de todos os motivos abacaxi é dessa forma que acabamos de fazer. Então, eu vou concluir toda a minha volta. Quando for finalizar, eu volto aqui com vocês pra gente já fazer o arremate. E eu quero passar as dicas de acabamento pra vocês também. Beleza? Bora lá! Ok, pessoal. Trabalhei toda a volta. Ou voltinha demorada. Mas, deu certo. Então, vamos finalizar. Aqui está o meu último motivo. E aqui, ó, nós vamos completar o motivo abacaxi pra poder se fechar. Então, a gente, né? Fizemos aqui duas, quatro, seis, sete correntinhas. Vamos fazer dois pontos altos duplo inacabado. Duas laçadas. Entro no primeiro ponto e não finalizo. Duas laçadas. Entro no segundo ponto e não finalizo. Agora, eu vou finalizar nos dois primeiros que já estão prontos. É só eu entrar aqui, ó, nessas duas alcinhas. E busco o fio pelo lado de trás, ó. Como se fosse fazer um baixíssimo. Passa todos de uma vez. E faça um baixíssimo e arremata. Aqui no meu eu já tinha cortado, tá? Mas é bem simples. É um baixíssimo fechando os pontos juntos, tá? Agora, pessoal, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês, ó. Esse aqui é o meu terceiro novelo. Sobrou bastante. Eu vou tá pesando ali pra que eu possa tá passando, né, no início do vídeo pra vocês. Bom, já assistiram o início, vocês sabem, né? Mas me sobrou essa quantidade aqui de três novelos, tá? Agora, nós vamos fazer o arremate. Eu vou explicar pra vocês bem breve, porque não é difícil. E nós vamos ter alguns arremates que é aqui no final. Aqui no finalzinho, ó, você pode usar agulha de tapeceiro se quiser. Mas, eu vou pegando esse fio aqui, ó, e vou trançando por alguns pontos, tá? Aonde der. Uma agulha de tapeceiro é bom por causa disso. Aí, você vai dando algumas voltinhas, porque já está travado. Mas, é interessante a gente tá sempre assim, passando, né? Pra depois não correr o risco de desmanchar. A gente corta o excesso da pontinha. E cola essa pontinha. É bom colar, tá, gente? Aqui eu tô usando a cola de jeans, tá? Mas, você pode usar a cola de sua preferência, que você tenha confiança, tá bom? Temos alguns outros arremates, né? Que é aquele que a gente cortou aqui, ó. Pra poder iniciar do outro lado. Você vai esconder esse fiozinho, arremata e cola. Temos também aqui, ó, o do centro da nossa toalha. Esse daqui, você precisa deixar ele bem travadinho, tá? Se você for vir pra cá, você pode vir, ó, pega aqui alguns pontos antes. Mas, deixa dois pontos aqui, ó, pra travar esse fio, pra ele não desmanchar, tá? Deixa dois pontos, passa por cima e puxa pelos demais. Dentro dos demais, os dois pontos aqui, você passa por cima. Esconde o máximo que você puder, porque é uma peça que é pra durar a vida toda, se a pessoa tiver cuidado. Então, é muito importante que o acabamento também seja bem feito. Pra que não desfaça a peça, né, na casa da cliente. Corta e arremata todos os fiozinhos, ó. Aqui tem outro, quando acabou o meu novelo, ó. Então, eu vou esconder e vou arrematar. Tá, vai ter aqui, mais ou menos, uns quatro arremates, por conta do novelo que acaba, né, e eu tive que trocar. Mas, se você fizer com um novelo só, por exemplo, o quatro, você vai fazer a toalha inteirinha, sem precisar ficar fazendo tantos arremates. Agora, pessoal, eu vou fazer a técnica de blocagem e vou colocar a minha etiqueta. Vã, o que que é a técnica de blocagem? Pra quem não sabe, você vai abrir a sua peça, pode ser lá na cama, ou na sua mesa aí, de passar. Abre ela pelo lado avesso, certinho, tá? E vai borrifar a água. Se você quiser colocar um cheirinho, um amaciante, pode colocar. E vai borrifar. E vai começar a alisar com a mão, ou passar com ferro, você que escolhe. Por quê? A nossa toalha é bem maleável, os pontos bastante abertos. E é muito interessante que vocês passem, principalmente aqui, ó, nas pontas, pra que fique moldado. Fique bem certinho, pra não ficar aí, é, desengonçado. E ela fica perfeita. Eu vou fazer a aplicação da etiqueta. A minha etiqueta é essa aqui, ó, da Art Laser. Vou deixar o link na descrição pra vocês. Vou passar e vou mostrar pra vocês como que ela ficou maravilhosa. Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula. Vou deixar um vídeo aqui passando pra vocês como que a nossa toalha linda fica na mesa, né? Já postei lá no Instagram, quando eu postei essa primeira toalha, que é na tonalidade cru, natural, né? Ela é um pouquinho mais clara do que essa que a gente fez aqui na aula. Eu ainda vou fotografar a da aula, fazer um wheels, fazer bastante fotinhas e postar lá no Instagram pra vocês verem com mais detalhes, né? Porque aqui não dá pra mostrar tanto. Se você ainda não me segue, se inscreve aqui no canal, ative o sininho. E não esqueça de me acompanhar também lá no nosso Instagram, atelievanissamarcontes. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fiquem com Deus! Um grande beijo e fiquem com Deus!